Eu quando pego a viola e sinto roçar no peito Eu canto até de outro jeito pra minha mágoa esquecer Eu tenho guardado nela com jeito e muito carinho Aquele teu rendatinho que faz lembrar de você A viola sabe que o peito é onde o amor faz seu ninho Viola é feita de pinho, mas ela tem coração Por isso todo caboclo que tem amor tem viola Este meu pinho consola a minha grande paixão Por sua causa cabocla na hora que estou sozinho Eu passo a mão no meu pinho, faço o peito soluçar Olhando o teu retrato, eu canto minha canção Que é perto do coração, onde você sempre está Obrigado